E era você noutra mesa acompanhada Oi, é o DJ Vigal autêntico Faz de tudo, faz até você nos adovir Faz coração pro malvadão da sua vida Sabe que eu não preste mesmo assim cê tá na minha Porque ela gosta dos cria, não gosta dos cria Tem uma seta na Vigalã e... Gosta dos cria, não gosta dos cria Tem uma seta na Vigalã e... Fode, fode, e fode sua periqueta Fode, fode, e fode sua periqueta Seta, seta, e fode sua periqueta Seta, seta, e fode sua periqueta O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando Sabe que eu não preste mesmo assim cê tá na minha Sabe que eu não preste mesmo assim cê tá na minha Porque ela gosta dos cria, não gosta dos cria Tem uma seta na Vigalã e... Cachorro na de coração Gosta dos cria, não gosta dos cria Tem uma seta na Vigalã e... Fode, fode, e fode sua periqueta Fode, fode, e fode só periqueta Fode a minha xota que sou o fuga eu vou chamando Fode a minha xota que sou o fuga eu vou chamando Vem me socando, vem me socando, vem me socando Fode a minha xota que sou o fuga eu vou chamando Fode a minha xota que sou o fuga eu vou chamando De DMK, autêntico Repita sua neguinho Repeto